Olá gente, nas redes sociais os internautas acabaram se divertindo muito com o diálogo inusitado no BBB 24 entre a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo. Na madrugada as duas conversavam quando o mosquito do nada apareceu, levando Vanessa a tentar matá-lo o mosquito. No entanto, a Yasmin chama a atenção da cantora dizendo, não vegana, vegana. Então, até por conta da Vanessa Camargo que é vegana, Vanessa responde que com o mosquito que estava picando ela não se considera vegana. A cena viraliza tomando-se o motivo de memes nas redes sociais. Se vocês querem ver esse vídeo, já tem o site do G1, do G Show, na verdade, o vídeo completo para vocês verem. Infelizmente, eu não posso botar a imagem aqui, né, até por conta que a Globo corta meu vídeo, então eu não posso postar nenhum vídeo do BBB. Até porque se deixava, eu ia postar vários vídeos, mas infelizmente só comentando aqui mesmo. É isso, gente, para mais vídeos aqui no meu canal. Tchau. Tchau.